Em comemoração aos 11 anos completados em fevereiro, a ProSoja realizou dois dias de campo. O diferencial é que desta vez, além dos colaboradores colocarem o pé na lavoura, os jornalistas que cobrem o agro em Mato Grosso também tiveram a oportunidade de viver por um dia a rotina do campo. Aproveitando o dia de repórter, em 16 de fevereiro, seis profissionais conheceram a Fazenda Santa Rosa, em Campo Verde, do produtor e diretor administrativo da associação, Alexandre Schenkel. Ele entendendo qual é a nossa real situação aqui, o que é o nosso trabalho, o que é a nossa realidade, ele vai estar sabendo diferenciar as informações, selecionar um pouco o que vem até de fora, vem de outros setores. Para os jornalistas, a experiência foi única. Como jornalista é essencial, principalmente para quem mora em Mato Grosso, o principal produtor do país, é essencial você conhecer desde o plantio, a colheita, eu achei incrível. Vice-presidente da ProSoja, Elcio Pozzobon, afirma que o dia de campo foi importante para que o papel da ProSoja seja cada vez mais compreendido. Na sua atividade, que na maioria deles são jornalistas ligados ao agronegócio, eles vão poder entender muito mais facilmente o que eles estão redigindo. Então, com certeza, isso para a ProSoja é importante, porque vai trazer um ganho em termos de divulgação do que é o agronegócio no meio urbano. Nos dias 19 e 20, a vez foi de 44 colaboradores da ProSoja conhecerem a fazenda Japuíra, do vice-presidente Norte, Emerson Zancanaro, em Nova Mutum. A atividade foi uma verdadeira imersão, principalmente para quem vive uma rotina administrativa e financeira na sede da ProSoja. Foi interessante, porque mesmo trabalhando na ProSoja, a gente não tem o conhecimento total do que realmente é a soja, como é o plantio e, assim, as explicações deles estão sendo bem produtivas. A gente está conhecendo um pouquinho do que é a vida do campo, do que é o produtor. De acordo com o Zancanaro, o objetivo de integrar e alinhar o time de colaboradores com os associados é a principal lição do dia de campo. Então, como nós temos uma parcela de colaboradores que não são do campo, fora os técnicos, são os agrônomos e alguns outros colaboradores, é muito importante que eles venham conhecer os processos que uma fazenda pequena e média passa, para conhecer as dificuldades que nós temos, os desafios.